Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, vai ser mais um vídeo de unboxing aí, tá? Finalmente chegou os meus dois produtos da Multilaser, que no caso são os produtos que ela mesmo me enviou aí, fazer uma pequena parceria, onde eu posso receber os produtos gratuitamente e mostrar pra vocês aí a qualidade desses produtos, beleza? Mas se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais do tema Chaves de Guiar, você tá no canal certo. Eu trago várias dicas sobre os jogos de Battle Royale, tá? Principalmente PUBG Mobile. E eu convido você aí pra assistir essas dicas, esses vídeos e principalmente as lives que ocorrem todos os dias depois das 19 horas. Beleza? Então vamos pro vídeo. Seguinte, jovens, tá aqui em cima, tá a caixa. Eu vou pegar, eu vou deixar no mudo, obviamente, tá? E eu vou mostrar pra vocês eu fazendo unboxing, abrindo ela tudo certinho, ok? Infelizmente, eu vou ter que mudar o microfone pra esse aqui, tá? Pra vocês poderem me ouvir caso eu precise falar alguma coisa. Se não precisar, eu continuo falando desse aqui. Beleza? Então vamos lá, jovens. E olha aqui, meus jovens. Esse aqui é o controle, tá? Da linha Warrior da Multilaser, tá? Acho que dá pra vocês verem aí. Ele parece realmente um controle de Xbox muito foda, muito lindo, tá? Com adaptador aqui, ó, USB pra ser sem fio. Ele se chama, se eu não me engano, ele é um Joypad Bluetooth, tá? Da versão JS084, se eu não me engano. A gente pode olhar no site depois pra ter certeza, tá? Eu mostro pra vocês, deixo o link aí embaixo. E também, plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha. E o nosso headset aqui, também da Warrior, tá? É um PH219. É isso mesmo, tá, jovens? Esse Warrior aqui é o Headset Gamer, tá? Que serve pra Xbox One, PS4, PC, certo? Da versão PH219, tá? Muito fora, muito lindo. Olha isso aqui, meus jovens. Olha isso aqui. Show de bola. E, realmente, esse controle aqui é um JS. Tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. JS084, tá? Procurem no site aí. Senão, eu vou deixar também aí o link na descrição, certo? E esse controle aqui, meus queridos, é o seguinte. Ele serve pra PS3, PC e smartphone, tá? Então, se você quiser jogar nessas três plataformas, vai conseguir jogar tranquilamente. Caralho, é muito foda, muito foda. Muito foda mesmo. Então, vamos fazer... Vamos abrir aqui e vamos testar em alguns jogos pra vocês. Só que antes, a gente precisa abrir eles, correto? Vamos lá. Olha só. Ai, que foda. Tá aqui dentro o bagulho, jovens. Caralho. Isso aqui é só pra mostrar ele aqui dentro, tá ligado? Você pode fechar aqui, ó. Tem tipo um negócio assim, sabe? Igual de calça, sabe? Tipo, de short. Que ele, tipo, ele gruda e você puxa e pá. É isso mesmo. Gruda e puxa e pá. E olha só, jovens. Quando você puxa aqui, ó. Headset. Headset. Meus amigos, sai daqui. Olha só, jovens. Vem aqui com o manualzinho, tá? Da linha Warrior, se eu não me engano. É o manualzinho. Não dá pra pegar aqui, porque senão o headset cai. Caralho. Show de bola. Atrás ficam os fios. Isso aqui é onde fica o headset. E aqui... Ah, gente, tem o nosso headset, jovens. Olha isso aqui, meus queridos. Caramba. É muito fio, velho. Que isso? Eita, porra. Caralho, jovens. Olha. Esse aqui é o headset, obviamente, tá? Olha só. O designer dele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem a haste dele aqui, né? Pode ser aumentada ou não. Certo? Deixa eu mexer aqui de novo, tá? Deixa eu tirar o controle de Xbox, né? O controlezinho aqui, pra vocês enxergarem. O microfone dele é esse aqui, tá? Ele é meio pequeno, mas não tem problema. A gente vai testar já já. E esse aqui, jovens, é o fio dele. Que tem um acabamento aqui. Eu não sei dizer que acabamento é esse. Dá pra vocês verem. Não sei, parece um pano, algo do tipo assim. Mas é bem reforçado, igual ao meu aqui, ó. Tá? É bem reforçadinho, igual ao meu. Beleza? Eu não sei como é que chama isso aqui. Tá? O que tá me intrigando, que eu vou descobrir em breve, é... Por que que tem um P2 e um USB? O fio parece ser grande. Deve ter uns... Um metro e pouco. Dois, mais ou menos. Acho que tem dois. É bem grande. Bem grande mesmo. Certo? E tem esse adaptador aqui. Galera, sério. Tem um adaptador aqui. Que eu acho que é pra P2, pra você conseguir separar o áudio, tá? Do... Do... Parado por quê? Porque... O celular, cara. Ele tá com pouco espaço, tá? E o da minha mãe é o que eu consigo testar. Então eu vou pegar o celular da minha mãe. A gente vai testar um joguinho ou outro que dá pra jogar. Certo? E aí depois, a gente faz um review só aqui, do controle. E também no computador, obviamente. Eu pego alguns jogos lá, testo pra ver se funciona. Legal e GG. Agora, sobre o headset, é o review de hoje, beleza? Então, já deixa o seu like aí. Pede o review desse controle aqui, porque se ele for muito bom, com certeza vocês vão ter que comprar esse jogo pra você jogar seu PUBG Mobile, seu Rules of Survival, qualquer jogo que vocês gostem aí, na internet aí, no seu celular. Beleza? Então, vamos lá, jovens. O que vocês estão escutando agora é o áudio desse microfone que está aqui, ó, tá? Esse aqui é o microfone do meu Desviper 2.0 USB, certo? O microfone que eu tô usando aí faz um ou dois anos, mais ou menos. É o que vocês estavam acostumados até eu ter comprado o meu BM800 aqui, beleza? E agora, a gente vai trocar de headset e vou mostrar pra vocês como que tá o áudio do meu PH219 da linha Warrior, da Multilaser. E agora, meus queridos, esse áudio é o que você tá ouvindo aqui desse microfone, tá? Esse aqui é o PH219 aí da linha da Multilaser. Esse áudio se parece muito com o do Desviper 2.0. Só que aí agora eu vou te dizer quais são os prós e os contras de você poder utilizar esse headset que está agora aqui na minha cabeça, tá? Seguinte, eu já testei nele, mexi no equalizador e etc, tá? E eu posso falar pra vocês com toda certeza, se vocês quiserem conforto, usa esse headset. Se você quiser uma qualidade de alto, estupenda, muito grande, podendo emular 7.1, usa esse headset. Se você gosta também de headset bonito, usa esse headset. Ele é muito bonito, tá? Dá pra vocês verem aqui, ok? Galera, eu tive um pequeno problema na gravação do vídeo, tá? Mas infelizmente, vocês estão vendo que eu tô com a camisa diferente, ela tá um pouco mais escura, porque eu tive que gravar isso aqui em outro dia. Mas só pra deixar minhas considerações finais aqui sobre esse headset, ele é confortável, de 0 a 10 eu daria 8 ou 9 de conforto pra ele. Ele não fica doendo a orelha depois de um tempo. Ele se encaixa bem, tá? A orelha aqui encaixa bem mesmo. Ela não entra lá dentro, mas ela fica bem encaixadinha ali, a ponto de não doer. O tecido aqui também é muito bom, não fica doendo a orelha. E vocês viram que a qualidade do microfone do headset não é as melhores. Isso que você tá ouvindo agora é do meu microfone BM800, tá? É um microfone, se eu não me engano, semiprofissional ou profissional. Ele não é barato, mas também não é caro, tá? Só o preço dele é um preço de um headset como esse aqui, por exemplo. Mas não é dele que eu tô falando agora. A questão é, não compare o microfone puro e exclusivamente separado de um headset com o microfone do headset. Dá sim pra você fazer suas gameplays, suas gravações, entrar em cal e tudo com esse microfone? Dá, tranquilo, entendeu? Ele só não é um dos melhores microfones que tem. Mas em relação a escutar passo, tira, essas coisas que são muito mais importantes, porque você tem um microfone de qualidade, que não precisa de qualidade na hora de você passar cal. A qualidade é você passar uma excelente cal e não ter uma excelente voz ou algo do tipo assim que seu microfone transmita, tá? Então não se preocupe muito com o microfone nesse quesito. E nesses últimos dias que eu estou utilizando ele, tá até funcionando pra mim tranquilamente, tá? Eu recomendo muito que você compre ele, essa linha de headsets que a Multilaser tá oferecendo pra gente aí, beleza? E aonde é que você pode encontrar esses produtos? Você pode encontrar esses produtos no site da Multilaser, tá? Tem vários produtos aqui, tá? Principalmente da linha Warrior, que é uma das melhores linhas deles. Esse aqui deve ser o headset, se eu não me engano, porque é bem igual. Esse aqui mesmo, ó, PH219. O preço dele tá em torno de 149. Você pode comprar no site direto deles aqui, tá bom? Vou deixar o link aí pra você comprar esse headset, caso você tenha interesse, tá bom? E você tem um desconto aí, que vai pra 142,41 se for no boleto, certo? Pergunte pra mim nas lives, que eu falo pra vocês o que eu achei desse headset ao longo do tempo. Eu tô usando ele faz um dia apenas, ou dois, e já tô gostando dele. Eu consigo ouvir muita coisa com ele. E é de verdade, jovens, tá? O microfone não é lá aquelas coisas. É um microfone padrão de headset. Mas você não precisa ter que ficar investindo em várias coisas ao mesmo tempo. Compre esse headset que você vai ter aí uma ótima qualidade de áudio pra escutar. E uma boa pra você poder transmitir. Link na descrição. E não se esqueçam que em breve vai ter o unboxing aí do JS084 de iPad Bluetooth da linha Warrior. Que serve pra PS3, PC e para o seu smartphone. E é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.